Olá, interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista do novo ministro do desenvolvimento agrário, Patrus Ananias. É um princípio que remonta às origens da tradição cristã e que encontra uma grande ressonância no nosso tempo no ensino social cristão e nas encíclicas sociais dos últimos papas. Inclusive nos textos e pronunciamentos do Papa Francisco. Como é que o senhor avalia a declaração da ministra Cátia Abreu? Como é que o senhor avalia a declaração da ministra Cátia Abreu para o ministério? Olha, os desafios do ministério são os que nós colocamos. Primeiro é manter o ministério, é um ministério que está consolidado, tem uma efetiva presença no Brasil, junto à agricultura familiar, a questão do cooperativismo, da economia solidária, o desenvolvimento regional, na questão da reforma agrária democrática. Então nós pretendemos manter as políticas atuais, as conquistas do ministério, consolidá-las, inclusive na medida do possível, em sintonia com outros ministérios, sob a liderança da presidenta Dilma, buscarmos também a consolidação dessas conquistas e também novos avanços, no sentido de ampliar cada vez mais e consolidar os espaços da agricultura familiar no Brasil. O senhor falou, uma mudança no conceito de propriedade, o que seria esse novo conceito? Saiu uma entrevista com o senhor hoje na coluna da Bônica Bergamo, falando sobre uma possível mudança nesse conceito. O conceito é o seguinte, é um conceito que, como eu disse, é constitucional, está no ordenamento jurídico brasileiro. Nós defendemos o direito de propriedade como sendo uma conquista histórica, civilizatória. Eu defendo a livre iniciativa, a economia de mercado. O que nós defendemos também é que o direito de propriedade legítimo, assim como a economia de mercado, sejam adequados a outras exigências da vida social. Sejam adequados a outros direitos fundamentais, também assegurados na Constituição e no ordenamento jurídico brasileiro, e adequados também às exigências do interesse público e do bem comum. O senhor vota com a afirmação de que acabou a difundir no Brasil? Não é questionável, o direito de propriedade não é questionável, o senhor pode afirmar a discussão. Exatamente. É um direito legítimo, é um direito constitucional. Eu disse claramente, o direito de propriedade é uma conquista histórica, civilizatória, está assegurado na Constituição brasileira, mas a Constituição assegura também, estabelece o princípio da função social da propriedade. Então, o desafio que nós temos, e não é só um desafio do nosso Ministério, do nosso governo, é um desafio para a sociedade brasileira, porque a aplicação do princípio da função social da propriedade passa pelo Congresso Nacional, pelo Poder Judiciário, que no limite julga os conflitos, pelo Ministério Público e pela sociedade brasileira, pelas entidades, as igrejas, as universidades, os movimentos sociais, as entidades representativas de empregadores e empregados. É um grande debate que diz respeito ao futuro do nosso país e ao projeto de nação que nós queremos para nós e para gerações futuras. Eu pretendo discutir com a senadora Cátia Abreu essa declaração do senhor em relação à reforma agrária. De alguma forma, é um pouco uma declaração de guerra, a declaração dela de que no Brasil não existe latifúndio. Ministro, deixa eu só complementar. O senhor acha que não existe, que acabou o latifúndio no Brasil, do ponto de vista do ministro do Desenvolvimento Agrário? Olha, houve um grande avanço no Brasil. Isso é inegável. Houve um grande avanço no Brasil com relação à agricultura empresarial, o chamado agronegócio, que representa hoje um espaço fundamental na economia brasileira. Nós temos plena consciência disso. Então, há um reconhecimento nosso. Nós queremos trabalhar em parceria. Agricultura familiar, com os médios produtores, também com os grandes produtores, com a agroindústria. O que nós queremos é contribuir para erradicar definitivamente a fome, a desnutrição no Brasil, para que o país produza cada vez mais alimentos de boa qualidade, alimentos saudáveis para o consumo interno e para a exportação. Mas a declaração, o latifúndio acabou ou não? Essa é a questão. Os latifúndios acabaram? Essa é uma questão técnica. É uma questão técnica de verificar, inclusive, a questão dos módulos rurais, que estabelece a questão da pequena propriedade, média propriedade. Eu diria, eu prefiro trabalhar com o conceito que nós temos no Brasil, grandes propriedades. Até onde eu sei, uma boa parte delas, talvez mesmo a maioria, estão sendo corretamente exploradas. Tanto que o Brasil hoje é um grande produtor de alimentos, de produtos agropecuários, de produtos industrializados ligados à agricultura, que tem a ver com o agronegócio e tem a ver também com a agricultura familiar. Então, acho que é uma questão de potencializar isso que nós já conquistamos. E temos também terras improdutivas. É sobre essas terras que eu penso que nós devemos estabelecer o princípio da função social da propriedade para nelas implantar corretamente, democraticamente, de acordo com a lei, as famílias de trabalhadoras e trabalhadores rurais que não têm terra. Mas isso não muda nada da política anterior. O que o senhor está insistindo nessa questão social? Eu deixei muito claro. Eu participo do governo do presidente Lula, desde o princípio. Eu acredito no que nós estamos fazendo no Brasil. Eu fui ministro do presidente Lula, agora com muita honra ministro da presidenta Dilma. Eu estou convencido que nós estamos no rumo certo. E eu venho para somar, para dar uma contribuição no sentido de, como eu disse, consolidarmos as grandes conquistas que já tivemos no Ministério do Desenvolvimento Agrário e buscarmos, com a participação da sociedade, com os movimentos sociais, em integração com outros ministérios, todos os demais ministérios, e sob a liderança da presidenta Dilma, buscarmos novos avanços e novas conquistas para o bem do nosso povo. Eu participo de um governo que expressa o Brasil. Eu venho para somar, buscar espaços de integração e espaços de parcerias. Eu sou uma pessoa que sempre busquei o diálogo, sempre busquei os espaços de entendimento, para, a partir daí, nós construirmos o valor maior, que é o bem comum, que é o desenvolvimento do nosso país. Eu pretendo procurar, no mais curto prazo, todas as ministras e ministros que tenham áreas afins com o nosso ministério, e certamente o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está nesse campo, para juntos pensarmos o projeto maior do nosso governo e o interesse maior do nosso país. Isso envolve, por exemplo... Hoje me encerrando, hein, doutor? Em relação à Anatera, o senhor se referiu hoje à Anatera? Vamos encerrando aqui, é. Vamos encerrando. Eu vou pedir para vocês, para complementar, o meu discurso também está lá, o que eu realmente penso. Essa foi a entrevista ao vivo de Brasília do novo ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias. Ele recebeu o cargo hoje do ministro Miguel Rosseto, que assumiu a Secretaria-Geral da Presidência da República. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.